Música Boa tarde, vamos discutir hoje sobre equilíbrio de treliças. Então, para começarmos a estudar o equilíbrio de treliças, precisamos nos recordarmos sobre as duas condições de equilíbrio, somatória da força igual a zero e segunda condição de equilíbrio, somatória dos torpes igual a zero. Essa se refere ao equilíbrio de translação e esta ao equilíbrio de rotação. As treliças estão toda parte do nosso dia a dia, quer seja em pontes, em uma torre de antena de telecomunicações, em torres de transmissão de energia elétrica, em telhados, elas fazem parte do nosso dia a dia. Em uma treliça plana, a estrutura mais estável é a estrutura triangular. Veja o vídeo e observe os comentários. Se tivéssemos uma estrutura como essa e aplicássemos uma força lateral, veríamos que ela se desmonta rapidamente. Ao passo que colocarmos esses apoios internos, dividindo entre as seções triangulares, vemos que ao aplicarmos a mesma força, a estrutura se torna mais estável. Treliças. Então, a primeira suposição que a gente faz quando vai resolver treliças é que o peso dos elementos que compõem a treliça é desprezível, porque ele é muito pequeno quando comparado às forças que os segmentos, que os elementos suportam. E um elemento de duas forças, temos as forças de tração, que são as forças no sentido de distender o elemento, e as forças de compressão, que são no sentido de diminuir o elemento. Neste primeiro ano, utilizamos o método dos nós para resolvermos as treliças. Bom, vamos ver agora um vídeo exemplificando as forças de tração e compressão nos elementos que compõem a treliça. Tchau. Tchau. Os tipos de apoio que podemos identificar em uma treliça. O apoio móvel, que apresenta um vínculo, apenas um vínculo, impedindo o deslocamento na direção perpendicular em vermelho, como mostrado na figura. E devido a essa restrição, notamos que aparece uma força de reação normal a esse tipo de apoio, a esse ponto de apoio. Esse apoio possui o grau de liberdade de rotacionar e deslocar no sentido dessas flechas em azul. Simbologia utilizada para o apoio móvel. São essas três aqui, que vocês vão poder identificar no livro texto de vocês, que é o Méria de mecânica estática. Então, o DCL característico desse tipo de apoio, a força de reação normal a esse ponto de contato. O outro tipo de apoio que podemos identificar em treliças é o apoio fixo. No apoio fixo, temos dois vínculos na estrutura impedindo o deslocamento. O deslocamento na horizontal e na vertical. Então, as forças de reação a esses vínculos que aparecem são as forças de reação no sentido de eixo X e a força vertical. Note que esse apoio fixo permite a rotação. Aqui temos um exemplo prático de um apoio fixo, que era uma estação de Santiago, que virou um centro cultural. Então, simbologia utilizada, DCL. Retornando um pouco à transparência anterior, aqui teremos um exemplo de apoio móvel na ponte Milênio, sobre o rio Tamiza. Então, vejam agora dois exemplos de exercícios do livro texto de vocês. Aqui podemos identificar um apoio fixo, que possui componentes horizontal e vertical, AX e AY. E aqui temos um apoio móvel. A força de reação que ele possui é uma força normal ao ponto de contato. Aqui, no exemplo 2, em A temos um apoio móvel. Em C temos um exemplo de apoio fixo. Ok? Entenderam? Bom, então agora nós precisamos, ao ver um exercício, separar o que são forças externas e forças internas. Então, por exemplo, se tivéssemos esse exemplo aqui extraído do livro do Merck-Rage, Mecânica e Estática. Então, teríamos essa treliça. Aqui teríamos um apoio, cujas forças de reação teriam componentes horizontal e vertical. Esse pedaço está preso na parede. E temos duas cargas sendo exercidas. Uma de 30 kN e uma de 20 kN. Então, pergunta. Quem são as forças externas? As forças externas são as cargas, as forças de reação no apoio e aqui o elemento que está prendendo a treliça à parede. As forças internas são as forças entre os elementos. Então, seriam as forças AB, AC, BC, BD, DC, CE e DE. Ok? Então, repetindo. Forças externas se referem às forças de reação no apoio. Tá certo? E as cargas. Ok? Então, faça o exercício você mesmo. Tente encontrar as forças externas e as forças internas dos elementos. A, B, AC, BC e BD foram pedidos apenas quatro para exemplificar. Então, tínhamos essa treliça que foi extraída do livro Marion Crade. E a primeira pergunta era para calcular as forças externas. Ou seja, as forças de reação no apoio e a tensão nesse fio aqui que conecta essa treliça, né? Prende essa treliça a essa parede aqui. Ok? Então, DCL é a estrutura externa. É o contorno externo, as duas cargas, né? A tensão no fio e as forças de reação no apoio, horizontal e vertical. Lembra dessa simbologia. Toda vez que vocês identificarem essa simbologia, vocês têm duas componentes de reação de apoio. Tá? Então, se eu aplicarmos a primeira condição de equilíbrio, temos na direção X, TX. Que é T cosseno 30 menos EX. São as duas forças horizontais. Na vertical, teremos T seno 30 mais EY menos 20 menos 30 igual a zero. Ok? Aplicando a segunda condição de equilíbrio, colocando o polo em E, onde tem mais elementos desconhecidos, né? No caso aqui é componente horizontal e vertical. Poderemos calcular rapidamente o valor da tensão nesse fio aqui. Então, quando colocamos o polo em E, aqui, temos o torque de 30 kN, né? O braço de força em relação a E é 5 mais 5, que são 10. O braço tem origem no polo até o ponto de aplicação da força. Então, dá um torque positivo. O torque de 20 kN, né? Exercido por 20 kN, em relação ao polo E, o braço tem origem no polo até o ponto de aplicação na força. Também é um torque positivo. Tá? Teremos o torque exercido pela força T, né? De tensão. Veja, podemos identificar aqui que este ângulo entre T e o braço de força é igual a 90 graus. Então, nem precisamos usar o método dos componentes. Se precisarmos T vezes esses braços de força, né? Que é 5 vezes seno de 90, conseguiremos calcular o torque pela definição. Note que o braço parte do polo até o ponto de aplicação da força, né? Então, isso me dá um torque negativo, tá? Esses sinais, gostaria de lembrá-los, que são considerando o referencial que todo torque no sentido anti-horário é um torque positivo. Tá bem? Então, possuímos um sistema de três equações e, com certeza, conseguiríamos determinar todas as forças externas que precisamos. Então, pela equação 3, calculamos diretamente aqui o valor da tensão, né? Substituindo esse valor da tensão na equação 1, T cos 30 menos EX igual a zero, né? Teremos que EX igual a T cos 30 e, portanto, com 2AS seria 69 kN, tá? E substituindo o valor da tensão encontrada também na equação 2, né? Temos T seno 30 menos 50 mais EY igual a zero. Então, substituindo aqui, encontraremos 10 kN com 2AS para a força de reação na direção Y e Y, ok? Com isso, calculamos todas as forças externas atuantes na frelice. No entanto, o exercício pede também as forças, algumas forças internas, né? Então, veja, a primeira delas era AC e AB. Então, para isso, vamos analisar o nó A. O nó A tem a força externa da carga de 30 kN. Uma força entre os elementos AC, note que a força é sempre representada na direção do elemento, né? Vamos assumir, inicialmente, que ela está partindo de um nó, ok? E temos uma força entre AB, né? Também vamos assumir aqui, inicialmente, que ela está partindo de um nó. Se os triângulos são equiláteros, esses ângulos dos vértices são iguais a 60 graus. Quando vamos analisar as forças internas, só temos o método dos nós para analisá-la, ok? Não adianta tentar aplicar a segunda condição de equilíbrio nessa condição, né? Está certo? Para resolver o nó. Então, veja, na direção X, eu tenho AC, AB com seno de 60 igual a zero, ok? Na direção Y, eu vou ter AB seno de 60 menos 30. Com essa equação, eu calculo o valor de AB, né? E substituindo, então, nesta equação, conseguirei determinar o valor de AC, tá? Então, fazendo essas continhas, descobrimos que AB é 34,6 kN, seria 35 com 2AS, kN, e AC deu uma resposta negativa, menos 17,3 kN, com 2AS, ele é menos 17, ok? Então, vejamos o seguinte, quando assumimos todas as forças partindo do nó, quando a força é positiva, dizemos que temos uma força de tração, né? No sentido de distender o elemento. E, como essa força aqui deu negativa, então, o sentido correto dela seria ter desenhado da direita para a esquerda. Então, como esse sinal de negativo está indicando que é uma força de compressão, ok? Agora, vamos analisar o nó B para encontrarmos as outras forças internas solicitadas, BC e BD. Bem, se assumimos AB partindo do nó A como sendo uma força de tração no nó, quando formos representar o nó B, temos que manter uma coerência e nos lembrarmos da terceira lei de Newton, do par ação e reação. Então, existe uma força de mesma intensidade, mesma direção, mas sentido contrário, que também atua no nó B, ok? Existe também uma outra força interna entre B e D e uma força entre B e C. De novo, como suposição inicial, vamos admitir que elas partem do nó, ok? E, representando aqui nosso diagrama XY, né, podemos aplicar, então, a primeira condição de equilíbrio, já que a segunda condição de equilíbrio, para forças convergentes, não é possível aplicá-la. Bom, na direção X, temos BD, BC. Bem, se o vértice do triângulo equilátero tem 60 graus, cada angulozinho aqui em relação ao eixo Y tem 30 graus. Se isso daqui forma 90 graus, esse ângulo aqui é igual a 60 graus, ok? Então, temos BD, BC, cosseno de 60, menos AB, cosseno de 60. Só que AB, a gente já concluiu que o valor do módulo de AB é 34,6 kN, ok? Então, essa seria a minha equação 1 para o nó B. Na direção Y, temos menos AB, né, estou fazendo em relação a esse ângulo aqui, na projeção. Menos AB, cosseno de 60, menos BC, cosseno de 60. Isso, como cosseno de 60, o ângulo é o mesmo, né, nos dois termos, me permite concluir que BC é igual a menos AB. A mais AB, nós já tínhamos determinado, que é igual a menos 34,6 kN, ok? Então, substituindo esse valor na equação 1, né, teremos menos 34,6, cosseno de 60, menos 34,6, cosseno de 60, isso passando para o lado direito da equação, dá mais 2 vezes 34,6, cosseno de 60, que é igual a 34,6 kN, ok? Ok? Notamos, então, que BD me deu um resultado positivo, isso indica que o sentido assumido inicialmente está correto. No entanto, BC me retornou aí, na hora que eu calculei a primeira condição, apliquei a primeira condição de equilíbrio, um valor negativo, né? Então, BC, inicialmente, eu admiti com uma força de tração, mas, de fato, ele é uma força de compressão, deveria ser adotado no sentido oposto. Então, como resposta das forças internas solicitadas, temos AB, 34,6, força de tração, AC, 17,3, compressão, BC, menos 34,6, compressão, e BD, 34,6, tração. Notem que precisaríamos, agora, então, ajustar os A, S. Seria 35, menos 17, 35 e 35, menos 35 e 35, ok? Espero que tenham entendido, passos e exercícios indicados, e qualquer dúvida, podem entrar em contato. Referência. Livro e texto de vocês, o Merrin Craig, de mecânica estática, e, como referência também, podemos citar esse artigo publicado nesse link aqui. ム you, tem um... ... Obrigado.